E aí, galerinha! Tudo bom? Aqui é a Nath e hoje vamos de Gênio Quiz! Por quê? Porque o meu querido sobrinho Dereck pediu pra jogar aqui nos comentários E a gente faz, né? Pra ajudar. Eu sou péssima nesse tipo de jogo, eu ia chamar o Coruja pra jogar comigo Mas como ele não está, eu vou jogar sozinho E vocês vão ver que eu não sou muito inteligente com essas coisas não Ah, vamos começar, então... Então, vamos começar E clique no idêntico Tá Esse aqui não é, porque tem um pirulhinho aqui Esse aqui também não, que é todo esquisito Esse... não Esse baguatinho tá quase cá Então, é isso 4 do 4 4 do 4 4 do 4 Natal não é Tem alguma data especial pra esse tipo de coisa? Eu não sei Ou é aniversário Ou é páscoa Mas Não seria aniversário Será que é aniversário do André? O cara que fez esse negócio? Eu acho que não Sei que lá pra abril é páscoa, então eu vou clicar aqui Ah, foi? Eu tô acertando... eu tô chutando tudo Títulos mundiais da Alemanha Que legal Tipo, eu não entendo nada de futebol Nada Eu acho Eu não sei Eu sei que... 5 ele não tem Só o Brasil Eu vou... chutar no 2 Mas eu não tenho certeza Vamos lá Eu posso dizer Que Não deve ser 1 10 não Ai, Jesus Uhul Mais bela cor Mais bela cor Pra quem? Pra mim? Pra mim É o roxo daqui Vai Ah, eu acho que eu vou nesse coloridinho Tem mais cores aqui E é... E foi Qual a cor certa? Qual a cor certa de quê? Dos quadradinhos? Esse é muito escuro Ou é esse Ou é esse O tom parece a mesma coisa pra mim Esse tá muito claro Eu acho Eu vou chutar O que é isso? Uhul Quem ganha? Esquerda ou direita? Bem, tem um negócio piscando aqui Vamos lá Ah Que legal Vai de novo Ah Foi a esquerda Esse aqui Quantas cores tem o arco-íris Sete Esse aqui é seis Número romano Oito não é Cinco não é Duas não é Ah Tem um sete aqui Eu sei que esse jogo É de pegadinha Eu acho que eu já consegui Olha que lindo Sobrenome correto Sobrenome correto do criador Legal É André Birne Birnefeld Birnefeld Souza Souza tem no meu nome Mas não é É Bir alguma coisa Eu acho Que É esse Esse aqui não parece ser Birnefeld Ou é esse aqui Birnefeld Ou Birnefeld Com I Birnefeld Birnefeld Quem Da sua geração Fez essa maldade Vai esse Caraca Cê Que maldade Lado esquerdo Ao contrário Invertido Lado esquerdo Ao contrário Invertido É o lado esquerdo Qual o número Dessa questão Não sei Faço a menor ideia Eu não prestei atenção Eee Que que vai acontecer Eu vou ter que fazer Tudo de novo É a 14 Não Não é a 14 Tá bom Vamos lá Esse é igual É a Quáscoa É aqui Eu não prestei atenção No número Da questão Eu acho Que a última Era a 9 Mas não tem 10 Será que tem Algum botão Tem a 2010 Ali Isso é uma torre Ou é o pi Parece uma torre Mas deve ser o pi Pelo número Eu sei Eu sei Que Eu acho Que Eu não sei Qual é o número De pi Não faço a menor ideia Eu vou chutar É 3,14 Alguma coisa Não deve ser Se vai Se vai Se vai Verde aqui Verde, 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 verde Verdico E não é Green É verde Não é esse Se não é esse Ué Ah, ó O cá Há um botão oculto Isso aqui é um botão oculto Não é Não é esse Não é esse Onde está Esse botão oculto Tá um botão oculto Não é esse Não é esse Será que é a bolinha Do não Deve ser essa bolinha Não 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 é aqui É a única coisa Que eu acho Não vou clicar em nada É, então vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o momento Irei fazer a continuação logo mais Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar E se inscrever no canal Caso você ainda não tenha inscrito Para acompanhar todos os vídeos Que a gente se lança aqui Então é isso Tchau Não esqueça de curtir E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal